Olá, queridos! Para você que é ariano, inscritos aqui no canal Luiz, obrigada pela tua companhia. Mais uma leitura na energia de Ares. Se teu signo é Ares, se teu ascendente solar lunar é em Ares, essa leitura pode se ressoar com o teu momento. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato e a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento para Ares, elemento fogo. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que vocês estarão finalizando uma amizade de anos. Você vai deixar ali para trás alguém que caminha contigo já há algum tempo. Vocês estarão também percebendo o afastamento de alguém da família e esse afastamento meio que vai te incomodar. Fala sobre a dificuldade que você vai ter de honrar um compromisso. Isso vai meio que tirar a tua paz, vai tirar ali o teu sossego. Amém, queridos? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir deste momento para Ares. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família também. Amém? Vamos para a nossa mensagem a partir deste momento. Aqui vem falando que no sentido amoroso, Ares vai dar de encontro com a sua alma gêmea. Eu vejo uma conexão muito boa entre você e alguém ali muito especial. Você vai conhecer alguém dentro dos próximos dias, Ares. E essa pessoa, tu vai ter uma ligação muito forte. Eu vejo algo muito bom entre você e essa pessoa. Você também vai perder a confiança em alguém. Esse alguém faz parte do teu dia a dia. Tu tem ali uma convivência com essa pessoa e vocês estarão perdendo essa confiança nessa pessoa. Um filho ou um sobrinho, pode ser também um neto, essa pessoa estará precisando da tua ajuda e vocês estarão auxiliando. É como se no primeiro momento essa pessoa se esquivasse de pedir ajuda, mas não vai aguentar e vai pedir a tua ajuda. Eu vejo uma viagem que Ares vai fazer para visitar alguém que é como um familiar. E nessa viagem, tu meio que vai guardar segredo. É como se você não quisesse que outras pessoas soubessem sobre essa viagem. Você vai ser bloqueado por duas pessoas ao mesmo tempo. Vejo a venda de um imóvel que vai te trazer muita alegria, muita felicidade. Alguém vai agir nas tuas costas no teu setor de trabalho. Aqui diz que você deve tomar cuidado com a falsidade, falsos amigos irão te rodear. Vocês estarão também nesse período deixando muita gente de lado, muita gente para trás. Eu vejo uma boa notícia no setor financeiro, algo que vai te trazer estabilidade, finalizações de ciclos. Aqui diz que você vai assinar um documento importante que traz prosperidade para a tua vida. Cuidado com a reaproximação de alguém no teu setor de trabalho. Eu sinto que lá no passado vocês tiveram uma ligação boa, mas depois meio que houve um afastamento entre vocês e essa pessoa vai tentar se reaproximar de você nesse momento. No financeiro, essa semana, vocês estarão gastando mais do que pode ou mais do que deve. Alguém vai te prometer uma falsa mudança. Você deve tomar muito, muito cuidado. No financeiro, vocês estarão assinando novos contratos no setor de trabalho. Algo que vai te trazer equilíbrio e prosperidade. Sobre a família, vocês estarão ajudando alguém que vai ter uma perda muito... É como se fosse uma perda significativa aí dentro dos próximos dias. No financeiro, para quem está desempregado, o novo ciclo se inicia. E esse novo ciclo é como se você assinasse novos contratos no setor de trabalho. Pessoas no seu setor de trabalho, essa semana, estarão te desestruturando, trazendo algum tipo de desequilíbrio aí para a tua vida. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil. Alguém que você se afastou e deixou para trás, essa pessoa estará retornando aí para a tua vida. Alguém que está enfermo, está doente da tua família e você está meio que preocupado, essa pessoa vai ficar bem. Eu vejo a saúde dessa pessoa sendo restaurada dentro dos próximos dias. Vai haver uma mudança de casa e nessa mudança, a Ares vai para um lugar onde você será muito feliz. Você deve ouvir a tua intuição, o teu coração. No financeiro, vocês estarão se afastando de algumas pessoas. Aqui diz também que você vai cortar vínculo com alguém. E esse vínculo que você vai cortar é como se te trouxesse, é como se tirasse um peso energético das tuas costas. Alguém vem até você, Ares, te pedir ajuda. É uma figura masculina. Alguém vai te dizer algo que tem sem ter. Ou vai querer te vender alguma coisa que não é verdadeira. Tomar cuidado aí com alguém te enganando ou te ludibriando. Vocês estarão também se recebendo um grande livramento de algo que vem na tua direção. Eu sinto que é alguma coisa de bicicleta, envolvendo bicicleta. Mas Deus não vai permitir nada de ruim acontecer. Você vai receber novas propostas no setor financeiro. Ares vai assumir um compromisso sério com alguém. Aqui uma aliança, pode ser um casamento ou uma união estável, estará sendo firmada dentro dos próximos dias. Fique de olho nas pessoas que estão ao teu redor. Procure não julgar as pessoas. Às vezes a gente é rápido demais em julgar. Vamos procurar entender e ter mais sabedoria em relação a isso. Aqui diz que vocês ficarão felizes por alguém da família de vocês ter uma grande conquista. Um amigo vai te pedir um determinado valor e esse valor é um valor alto. No setor financeiro, vocês conseguirão receber um dinheiro que está travado ou que foi bloqueado. No amoroso, a Ares vai ter um relacionamento em segredo, sem expor em redes sociais, sem falar para ninguém sobre esse relacionamento. O dinheiro que você tem para receber e que é de longas datas, vocês estarão recebendo. Você também vai perceber um vizinho mostrar interesse por vocês. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Aqui diz que vocês terão um pouco de dificuldade em concluir um curso ou alguma coisa assim. Pode ser uma pós-graduação. É como se você, às vezes, estivesse ali com vontade de desistir, mas aqui diz que você deve ter paciência. Para quem está grávida, tome muito cuidado dessa gravidez aí. É como se você tivesse que cuidar da sua saúde e não fazer estripulia. Caminhos abertos, novos contratos sendo assinados. Vocês estarão também sofrendo as desconfianças da pessoa amada. É como se a pessoa amada te trouxesse ali algum tipo de insegurança, te mostrasse algum tipo de insegurança e isso te desestabilizasse por completo. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Obrigada por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. Até a próxima.